A prefeitura de Vila Véria faz demolição histórica nesta sexta-feira. O famoso prédio da Laura em São Torquato foi derrubado. O local era tradição aí, no local era tradição aí, em prostituição no município. Os vizinhos do local comemoraram a demolição. Acompanhe na reportagem. Balança! De caçamba em caçamba, a pá carregadeira vai transformando em entulho um passado que seu Ângelo não gosta nem de lembrar. Passei aqui a minha vida quase toda vendo vários tipos de problemas, como prostituição, tráfico de drogas, assaltos, assassinatos, enfim. Uma série de coisas que eu não gostaria de estar lembrando mais. Mas graças a Deus chegou o ponto final, chegou o dia em que se acabou a tudo. Ele mora há mais de 40 anos perto do imóvel onde funcionou um dos mais tradicionais prostíbulos de Vila Velha. O tempo passou, mas não afastou da chamada Casa da Laura em São Torquato a prostituição e o consumo de drogas. Um risco social que levou a justiça a autorizar a prefeitura de Vila Velha a demolir o imóvel pertencente aos herdeiros da cafetina, que dá nome também ao beco vizinho. Por quem vem sendo utilizado esse imóvel? Então, por moradores de rua, dependendo de crack, por traficantes, por pessoas que têm esse comportamento criminoso e, além disso, colocando risco a vida de criança. Um dos pontos que foi determinante para a justiça autorizar a demolição, porque tinha criança recém-nascida, vivendo de uma condição extremamente sub-humana, numa situação extremamente grave. A demolição não é uma medida isolada. Segundo a prefeitura, faz parte de um conjunto de ações para o enfrentamento do crack, aqui em Vila Velha. Não é uma ação isolada, é uma ação articulada, coordenada, de uma frente de enfrentamento ao crack do município de Vila Velha, para diminuir, para desconcentrar, além da outra operação de tratamento, identificação, de acolhimento que nós fizemos ontem, dentro desse foco, para diminuir ou minimizar o crescimento do dependente nessas condições na cidade. Quem insistia em frequentar a casa da Laura lamentou, mas quem convivia tão perto do antigo prostíbulo comemorou a demolição. Teve coisa mais maravilhosa do que isso. Por quê? Nossa, tudo que tinha de atrapalhar aqui em Santo Arquato era isso aí. Tudo. Tudo de ruim tinha aí. É uma nova realidade para o bairro de Santo Arquato, para a comunidade de Santo Arquato. Nós vamos ter mais tranquilidade, mais sossego, menos preocupação. É claro que continuam as preocupações porque esses tipos de pessoas vão continuar em alguma parte daqui. Mas não vai ser mais restrito ao prédio, ex-prédio da Laura. Parabéns à Prefeitura de Vila Velha e também à Justiça, que concedeu a chance da Prefeitura desmoronar, acabar de vez ali com esse prédio, ali no Beco da Laura. Eu nasci em Vitória, morei em Vila Garrido e morei muito tempo em Santo Arquato. Eu era criança e a gente já conhecia as histórias, não só do Beco da Laura, como também deste prédio aí. Você vê que no final, nesses últimos tempos, estava servindo aí de moradia, não só para ainda a prostituição, espaço para a prostituição, como também moradia para craqueiros e noiados. Vila Velha